Lucas Pires pela esquerda, trabalha com o time do Santos outra vez, Lucas Braga desarmado pela zaga do São Paulo. Volta o tricolor em novo contra-ataque, Caleri rompe pela direita, por dentro Gabriel Saraná e direita Nicão do lado do campo recebe. Ele corta pra dentro do outro lado, tem a chegada do Léo, ele deixa pra Rodrigo Nestor, vai daí pro gol, Caçapa! Gol! Gol! Do São Paulo! Golaço do Rodrigo Nestor, na entrada da área outra vez o contra-ataque, a puxada do Nicão, veio trazendo o São Paulo, Gabriel Saraná por dentro, engana a marcação, Caleri chega também, fica a campo aberto na meia esquerda, Nestor chega, com qualidade, livre, tempo e espaço pra pensar, mira no canto direito do goleiro, canto esquerdo do goleiro direito pra ele, ele bate rasante, rasteirinho lá embaixo da cama no canto esquerdo do João Paulo, afunda o peixe no clássico da Vila Belmiro.